Vamos lá, quinto ano, retomando nosso conteúdo de frações agora em matemática, estamos na página 139, hoje nós vamos até a página 142, falaremos um pouquinho sobre comparação de frações e frações com numeradores e denominadores diferentes, tá bom? Então vamos lá, página 139, observe as frações a seguir, 4 quintos e 3 quintos, essas frações tem o mesmo denominador, então a gente tem o mesmo número embaixo, mas observe que 4 quintos é maior do que 3 quintos, então o 4 que está em cima é maior do que o 3, tá? O número de baixo permaneceu o mesmo, foi dividido em 5 partes as duas barras, né? Mas a de cima foi pintado mais do que a de baixo. Quando as duas frações tem denominadores iguais e a fração maior é aquela que tem maior numerador, então a gente usou aqui, olha aqui pra vocês verem, o símbolo de maior que, tá vendo? Lembra do símbolo? Lembra do símbolo de maior que? Aqui, ó, parece uma setinha de lado? O professor explicou bastante esse símbolo na sala, né? Um lado é aberto, o outro lado é fechado. O lado fechado é o lado do número menor, o lado aberto é o lado do número maior. Então, aqui tá mostrando pra gente, ó, que o 4 quintos é maior, olha o sinal, o lado aberto, do que 3 quintos, tá bom? Então, a gente tá comparando uma fração com a outra, utilizando o sinal de maior ou menor. Se fosse menor, a gente traria com setinha pro lado do menor, tá bom? Agora, observe essas outras frações. Temos o 3 quintos e temos o 3 sextos, tá? Então, a gente tem o numerador, que é o número de cima igual, que a gente pintou 3 partes e pintou 3 partes. Só que a diferença é que uma barra tá dividida em 5 partes e a outra em 6 partes. Então, qual é a maior? Se a gente pintou, né, 3 e 3, mas depende do tamanho que tá dividido, né? Então, se tá dividido em 5, os pedaços são maiores. Se tá dividido em 6, os pedaços são menores. Então, qual a gente pintou mais? O 3 quintos, tá? Note que elas têm os numeradores iguais. Quando duas frações têm numeradores iguais, a fração maior é a que tem o menor denominador. Então, se elas duas têm um numerador igual, o de baixo, o número de baixo que for menor, a fração é maior, porque significa que a gente pintou mais dela, tá bom? Então, daí a gente também vai comparar utilizando o sinal de maior ou menor, tá bom? Tá vendo aqui? Página 140. A gente vai ter um pouquinho de atividade sobre isso e vamos para o próximo conteúdo. Compare as frações utilizando os sinais de maior ou menor ou igual, tá? Então, se as frações forem iguais ou equivalentes, a gente usa o igual, bom? Então, vamos pensar de acordo com o que a professora explicou. Se o denominador, que é o de baixo, for o mesmo, a gente vai ver de cima qual é o número maior e a fração vai ser maior. Se a gente tiver o número de cima igual, o de baixo tem que ser menor para a fação ser maior. Significa que a gente pintou mais do que deveria dele, tá bom? 2. Coloque as frações a seguir em ordem crescente usando o sinal de menor que, né? Então, a gente vai colocar a menor fração aqui, pôr o sinalzinho com a seta para a esquerda, porque é o sinal de menor, e vamos continuar até a maior fração, colocando em ordem crescente. 3. É um desafio. Então, assim como a professora fala aqui, todos os desafios são legais, mas se não quiser fazer, não precisa. Se não conseguir fazer, não precisa, tá bom? Represente as frações na reta numérica. Transforme as frações impróprias em números mistos, tá? Então, nós vamos colocar aqui na reta numérica, sabendo onde está cada fração. Isso se você quiser tentar fazer esse desafio, tá bom? Agora, vamos lá. Frações com numeradores e denominadores diferentes. Qual é o segredo dessa fração? Sempre, sempre desenha e pinta. Porque desenhando e pintando, a gente consegue enxergar melhor como resolver essa fração. Mas aqui na apostila está nos mostrando outra forma, tá bom? Qual é a maior fração? É a 3 quartos ou é a 5 sextos? Para comparar frações com numeradores e denominadores diferentes, temos que encontrar frações equivalentes, dadas com o mesmo denominador. Então, eu tenho que transformar as duas no mesmo denominador, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos multiplicar os numeradores e os denominadores por 2, 3, 4 e 5. Para encontrar algumas frações equivalentes. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está encontrando as frações equivalentes do 3 quartos e dos 5 sextos, tá bom? Então, aqui do 3 quartos a gente tem 6 oitavos, 9 dozeavos, 12 dezesseisavos e 15 vinteavos. E dos 5 sextos a gente tem 10 dozeavos, 15 dezoitoavos, 20 vinte e vinte e quatroavos e 25 trentavos. Então, a gente conseguiu encontrar as equivalentes primeiro, tá? Quando a gente encontrou as equivalentes, a gente pode observar que nas duas a gente conseguiu chegar no número 12. Não conseguiu? Então, a gente vai igualar as duas, vai ficar 9 dozeavos e 10 dozeavos. Para a gente descobrir qual é maior. Qual é maior? 10 dozeavos. Então, as 5 sextos é a maior. Olha para você ver quanta coisa tem que fazer para chegar no cálculo de qual é maior que a outra, né? Então, observe na página 141 que determinamos frações equivalentes com o mesmo denominador, né? Então, a gente tem aí a fração equivalente e conseguiu descobrir o mesmo denominador das duas, tá? Para encontrar diretamente as frações equivalentes, também podemos fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores, né? Então, a gente pega os dois números de baixo e faz o MMC, que é aquele risco em pé, dividido por dois, vai ficar os resultados, dividido por dois, os resultados, dividido por três. Então, sempre começando do menor para o maior, como o professor explicou da outra vez. A gente também vai achar o denominador 12, tá? Dividimos o denominador pelo denominador da fração. E aí, a gente consegue multiplicar pelo numerador chegando na fração equivalente. Então, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima para conseguir chegar na fração equivalente, igual o professor ensinou lá no vídeo das frações equivalentes, tá bom? Atividade. V verdadeiro e F na falsa e nas comparações. Então, vocês vão ver qual é maior e menor ou igual e vão colocar qual é verdadeira e qual é falsa aí, tá bom? Sempre, sempre que tiver dúvida, faz aquilo que eu falei. Desenha a fração, desenha a barrinha, separa a quantidade de partes, pinta a quantidade que está pedindo para descobrir qual é maior, qual é menor. Também é facinho de visualizar, tá bom? Aqui na página 142, nós não vamos fazer para falar um pouquinho sobre a inflação, tá? Então, a gente finaliza o nosso conteúdo de matemática hoje nessa página. Depois a gente volta na semana que vem com a próxima página, ok? Gente, já já vem a aula de artes, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.